Fala, guitarrista, tá começando mais um Palhetada Podcast. O Palhetada é do músico e do guitarrista, apaixonado pelo instrumento. Hoje começando mais um Palhetada Podcast. Hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother, o Gesiel. Mas antes, não esquece, esse podcast é patrocinado por Pablo Klein Corporation, mestre do feeling. É o Pablo Klein patrocinando, próprio Pablo Klein, mestre do feeling e guitarrista. Palhetas Chutes. MF Mode Custom Pedals. MF Mode Custom Pedals. E é isso aí, vamos começar a trocar uma ideia hoje. Mas antes de trocar uma ideia com o Gesiel, e aí Dalas, como é que vamos? Tudo certo? Dá, Léozeira, tudo belezinha. Opa, caiu ele, ó. Tá tudo certo. Se machucou? Olha, vamos... Cara, é sensacional. Se tu tá só ouvindo podcast, depois tu tem que entrar no YouTube só pra assistir. Muito bom, tá tudo sensacional, meu. Saudade de gravar, já fazia duas semanas, eu acho que a gente não gravava, né? E bora pra cima. Tô só por conhecer o Gesiel aí, ouvir o que ele vai contar. E tu, Pableira, como é que tá? Tudo certo, Dalas, tudo certo. Leozito, Gesiel, como é que tamo, gurizada? Tudo bem aí? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo a salvo desses programas todos aí. E vamos que vamos pra mais um podcast aqui, mais um bate-papo daqueles que a gente sempre curte. Solto, extrovertido, muita bobagem, muita risada, e muita música, e muita guitarra. Beleza, gurizada? Fala, Gesiel, como é que tu tá, meu brother? Tudo certo aí contigo? Fala aí, Pablo, fala aí, galera. Tá tudo certo aqui, hein? Umidade em Brasília, quase 11%. Nariz sangrando e segue o baile. Aqui tá gelado. É, eu não tenho nem noção de qual é a umidade aqui no... Ah, não, você é alta, você é alta. Ah, são altos, é. Geralmente são altos, acima de 80%. É isso aí. Caraca, é 80? Então a diferença é muito brutal. É muito brutal, você não tá entendendo. Nossa Senhora, eu achei que você me dizia assim, ah, 30, sabe? Sabe por que a gente passa aqueles calorão desgraçado? É por causa da umidade, tá ligado? É. Nossa, a umidade aqui é ridícula, a gente parece uns porcos suando por causa da umidade. Caraca, meu. É que você não sente bem o suor, né? A pele meio que fica craquelada, igual a guitarra do Júnior Afran. E aqui o cara fica um sebo. Fica no sol vermelho craquelado. Fica como a J-A-N, uma J-A-U, né? J-A? É, J-A-U, né? J-A-U. Igualzinho, mesma coisa. Esses dias eu vi um prédio, cara, craquelado, igual aquela guitarra lá. Só não tirei foto porque a cor não era igual, não ia ter tanta graça. Mas se fosse meio vermelho, eu ia tirar foto e ia dizer prédio modelo Júnior Afran. Agora qualquer coisa craquelada, o cara acha parecido. Velho, então, Gisele, eu queria que tu contasse pra gente, velho, como é que é a tua história, quem é o Gisele? Velho, como é que tu começou na música? Conta aí todas as tuas peripécias, desde o início desse negócio que tu chama de vida aí. Cara, esse negócio que tu chama de vida é ótimo. Essa porca. Cara, eu comecei a tocar... Eu não tenho muito bem uma lembrança com exatidão da idade, né? Eu sei que eu comecei a tocar de verdade, assim, estudar guitarra aos 16 anos. Mas eu sempre tive contato com a música porque a minha família toda tinha contato com a música. Meu pai tocava violão. Minha mãe sempre foi evangélica. Então, a gente frequentava igreja. Então, essa coisa de cantar, tocar um instrumento era uma coisa muito comum, né? E aí, assim, desde de muito pequeno, assim, dividia vozes, né? Pra coral e tal. Era uma coisa muito comum pra mim ter essa relação com a música, né? E não só com os instrumentos em si, né? E aí, meu irmão toca violão, baixo, bateria, teclado. E tudo muito autodidata, né? Meu pai também não sabia o nome dos acordes. Era uma coisa meio que vai lá, pega e faz. É assim. E aí, eu fui meio nessa onda, né? Por causa de tocar na igreja, etc. E aí, quando eu fui pra um show, na verdade, eles não tinham muito com quem me deixar. Eu não tinha esses 16 ainda. Eu tinha menos. E aí, não tinham com quem me deixar em casa. Eu fui pra um show de uma banda chamada Catedral, que é uma banda... Ah, conheço? Carioca, se eu não me engano. É isso. E aí, cara, foi nesse show que eu decidi tocar guitarra. Eu não tinha guitarra, não tinha acesso ao instrumento, mas foi lá que eu decidi. Eu lembro, assim, que o amp era um JCM 800 ou 900. Depois, né, de ter visto, eles falaram, ah, cara, é aquele amp lá do show. E o cara tava tocando com uma Ibanez, né? E, cara, tinha uma banda antes que tocou. E eu ignorei, assim, a banda totalmente, porque o som não tinha batido, né? E quando a banda Catedral entrou, saca? E o bicho, cara, tava umas quatro, cinco vezes mais alto o volume da guitarra dele. Do que da banda que tinha rolado antes, né? É normal, né? Aí eu falei, pô, eu tenho que fazer isso da minha vida. É isso aqui que eu tenho que fazer da vida, né? E aí foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu, né? Eu decidi tocar guitarra mesmo sem ter guitarra, né? E aí, alguns anos depois, o meu irmão comprou uma guitarra, alguns pedais, um amplificador, e começou a tocar guitarra. E ele tinha muito ciúme disso, né? Muito ciúme da guitarra, porque era uma parada nova, cara e tal. Era uma Moshburn, uma MG40. Tinha Floyd Rose e tal, né? Toda essa parafernália que era cara pra caramba na época. E aí, cara, junto com essa guitarra, ele conseguiu o VHS desse show. E aí ele tocou lá pra todo mundo ver, todo mundo foi assistindo e tal. E aí eu falei, caraca, aí aquela chama reacendeu, né? Pô, eu tinha falado que queria tocar guitarra. E aí eu fui pegar na guitarra do cara, o cara ficou doido, né? Não, não mexe aí, não sei o quê e tal. E aí eu decidi tocar escondido. Óbvio. Óbvio. E aí, toda vez que ele saía pra trabalhar, né? Eu ia pra escola junto, né? Ele ia, saía de manhã, eu ia pra escola, voltava. Meio dia, almoçava, fazia as coisas que tinha que fazer da escola. E, ó, guitarra. Reguinha lá nos pedais, onde é que tá tudo, pra eu deixar no lugar depois. Saber onde que tava o volume, regulagem que ele tinha deixado, onde tava a guitarra. Não errava um centímetro, né? Não errava nada, era muito detalhista, porque, cara, se a casa caísse pra mim, eu tava ferrado, né? Eu não ia mais tocar. E aí eu já tinha uma boa noção... Mas aí tu tava tocando... Mas tu começou a tocar de forma autodidata total, assim? Pegou guitarra do zero? Total, total. Porque, assim, a gente sabia os acordes, né? E a pouca teoria que eu tinha era daquelas revistinhas. Eu não sei se é da época de vocês. Quantos anos você tem? Claro. Eu tenho 39, eu comecei com essas revistinhas aí. É, o Pablo quase inventou a guitarra. Fui por um pouco, porque ele não inventou, tá ligado? Mais ou menos por aí. Então, eu tinha uma teoria das revistinhas, né? Aquelas revistinhas que tinha lá a Capital Inicial, a Legião Urbana. Tinha umas que eram mais louquinhas, né? Que tinha o Caetano Veloso, tinha Chico Buarque. Eu não fazia ideia de que músicas eram essas. E aí, eu tirava os acordes, né? Sabia os nomes e tal, dos desenhos. Mas era uma parada bem memorizada. Então, eu mais ou menos que sabia por onde começar ali, né? E aí, como a igreja te dá uma escola muito pesada com relação à percepção musical, aí chega uma mulher lá do nada e fala assim, ah, eu gostaria de louvar o senhor aqui. Aí começa a cantar, bicho. E você se vira para encontrar o tom que ela está, entendeu? E aí, é uma parada de você e ter o ouvido e a pessoa lá. Fora as modulações que acontecem, né? As modulações sem querer, né? A pessoa é desafinada mesmo. E aí, ela vai lá fazendo as modulações dela, da vida, e você se virando. Ah, mas é um curto exercício. É uma baita escola, é uma baita escola. E aí, eu comecei a tirar essas músicas desse show, né? Porque eu já tinha essa questão do ouvido, né? Então, eu tinha os LPs, eu tirava pelos LPs. E agora, eu tinha uma referência visual, que era para saber como é que o cara estava fazendo aquilo. Porque tinha muito harmônico artificial, tinha muita alavancada, tinha muito tapping. Eu não fazia ideia de como era que eu fazia aquilo. E aí, quando eu vi, eu falei, ah, então é assim que faz. E aí, comecei a mexer com isso. Tinha que brilhar o olho, né? É. É uma descoberta e tanto, assim. Então, eu comecei a tocar por causa desse show e anos depois desse show, né? Então, foi uma parada meio tardia. Mas foi bem legal, assim, cara. Porque, com o tempo, meu irmão descobriu, óbvio, né? Ele chegou mais cedo em casa e ele estava ouvindo. A sorte é que eu estava tocando esses discos, né? Que ele gostava, era a banda favorita dele. Então, ele abriu a porta, assim, o que está acontecendo aqui? E eu estava lá tocando. Aí, eu falei, pô, agora já era, né? Ferrou. Aí, o cara falou assim, uai, tu toca? Aí, eu falei assim, toco? Aí, tu toca essa música? Eu falei, não, eu toco esse álbum todo. Aí, o bicho, tipo, caraca, então toca aí. Aí, eu comecei a tocar. Eu fui tocando, tocando. Aí, o bicho, e eu, tipo assim, na pé atrás, né, cara? Vai me bater aqui em algum momento. Mas, tipo, na percepção dele, assim, e na tua, naquela época, ele já tocava bem em relação ao tempo que ele tinha a guitarra? Como é que era, assim, o nível? Não, ele sempre teve um ouvido muito bom, mas ele não teve técnica, né? Ele não era um cara que se dedicava, por exemplo, a gastar horas em cima do instrumento para tocar alguma coisa. Pode crer. Então, assim, ou eu toco de primeira, ou eu não toco, tá bom? E, lá em casa, eu era o cara que insistia, sabe? Assim, cara, eu preciso tocar essa porra, eu preciso tocar isso bem. E aí, eu ficava horas em cima disso. Minha mãe não aguentava, cara, quando eu chegava em casa. Ela, já vai pra essa guitarra de novo, meu Deus do céu. Ai. Sabe que eu tô lendo um livro agora, que ele fala muito disso, tá ligado? Tem uma galera que acha que talento, dom, existe. Que é que ou tu nasce com aquilo, ou tu não nasce. Se eu não sou bom nisso, eu não vou ficar bom nisso. E tem uma galera que acredita no esforço. Quanto mais eu me esforçar, melhor eu fico. É. Tá ligado? Então, é mais nessa pegada, então. Bem mais, bem mais do que isso, do que essa questão do talento. Eu tive sorte de ter crescido numa família muito musical, né? Com umas referências musicais. Meu pai tinha muita referência musical da MPB e tal. Mas, assim, por minha mãe ser muito crente, a família toda, né? A gente meio que era proibido de ouvir algumas músicas e tal, porque era mundano e tal. Então, eu não sei se vocês conhecem a religião evangélica e tal. E sabe que em alguns... Algumas denominações são muito críticas, né? Muito... E aí, eu dei essa sorte de tudo fazer, tudo escondido, né? Ouvir música escondido, tocar escondido. O irmão dele ouviu. Aí, meu irmão... O irmão dele ouviu, correu pro telefone e foi chamar a galera. Foi gritar a galera e, daqui a pouco, foi o meu primeiro show, né? Quando ele descobriu. E aí... Saiu correndo, né? Aí, ligou pros meus primos, cara. Pra uma galera lá que tocava com ele e tal. Vem ver aqui, o Gisela tá tocando igual um louco, bicho. Aí, veio a galera, parou lá. E eu já tinha tocado o LP inteiro. Aí, vou tocar tudo de novo. Aí, toquei. E foi assim... Mas, depois de quanto tempo, mais ou menos, Gisela, que tu começou a tocar escondida guitarra, quando ele pegou aqui? E, tipo, que nem que tu tava, mais ou menos, assim? Durou uns três meses pra eu tocar o repertório todo que eu queria, né? Mas eu fazia nada, né, Pablo? Eu tava com 16 anos de idade. Então, assim, eu chegava do colégio, cara. Guitarra até 18 horas, que era a hora, mais ou menos, que ele chegava, né? Mas, tipo, tinha alguma coisa de solos ou só harmonia? Tinha, tinha. Eu tinha visto solos e o cara era muito fã do Van Halen, né? Então, tinha muito tapping. Era uma parada que eu não fazia ideia de como é que era. Foi em três meses que eu tava fazendo tapping? Tava. Tava igual louco, velho. Porque eu tinha... Loucura. Eu tinha feito o repertório inteiro, né, de harmonia e tal, porque era mais fácil. E os de solos, eu ficava catando as notas, porque eu não tinha desenho de escala, né? Eu tinha que ficar ouvindo e tocando certinho, baseado em as bolinhas da escala, né? E aí, depois do VHS, eu fiquei sabendo região, o que que ele tava fazendo, né? Quais eram os desenhos, os dedos, a digitação. Então, eu prestava muita atenção nisso. Eu não sei como os aparelhos lá de casa não quebravam, cara, porque era muito volta, aperta, play, volta, play, volta, play. Eu passei pra nós também. É, era muito disso. É que naquela época o equipamento era bom, né, meu? Não é que nem hoje. É, pois é. Pior, né? Era feito pra durar nas coisas. Era feito pra durar mesmo. Então, tinha muito isso, assim. E aí, a galera foi chegando lá em casa e, assim, já saí de lá com três, quatro bandas, né, povo? Vamos tocar, vamos montar uma banda, vamos fazer não sei o quê. Aí, meu irmão já me deu a guitarra dele. Falou assim, não, essa guitarra é sua agora e tal, seis pedais, não sei o quê. Aí, eu já fiquei mais confortável. Aí, treinava durante mais tempo, né? Já não tinha mais da guitarra. O que ano foi esse aí, Giseleão? Foi em 97, cara. Por aí, 97, 98. O teu irmão é parceiro pra caralho pra liberar a guitarra, né? Cara, e ele foi muito parceiro depois, né, disso. Porque lá em casa foi aquela coisa de todo mundo tem que se fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro e tal. Meu pai não queria que eu fosse músico. Minha mãe também não queria. E aí, quando eu decidi que ia fazer música de verdade, eu fui falar pra todo mundo lá, cara, eu quase morri, né, espancado. E aí, o meu irmão, ele já trabalhava, né, já tinha uma grana e tal. Então, ele me ajudou muito. Ele comprou outra guitarra pra mim depois, melhor. Ele foi procurando pedais, né, foi achando. Então, a realização, talvez, eu penso, né, a gente nunca conversou sobre isso. Mas a realização dele era que eu tocasse melhor e tal assim e tivesse acesso às paradas melhores pra eu tocar cada vez melhor. Então, isso foi muito bacana. Opa, eu ia te perguntar. Ele falou ali que ele foi no show da Catedral. Não foi nessa banda que o Tiago, que conversou com a gente, tocou, né? Teve o Tiago Vieira. Porque eu me lembro que ele tocou em umas bandas grandinhas gospel, né? Sim, mas eu acho que Catedral, não, cara. A Catedral, ela era gospel? Não, né? É. Então, a Catedral, ele começou com uma banda gospel, como uma banda gospel, né? E que tinha uma visão... Eles são aqueles caras que se parecem muito com Legião Urbana. Sim, isso eu tava lembrando. Só não tinha na cabeça que era gospel o som deles. E não, eles eram gospel, mas eles não falavam, assim, com as letras mais claramente, né? É, mas era uma banda gospel. Tipo o Rosa de Saron, assim, que as letras ficam num lance meio subentendido, assim. Isso, exatamente. Então, eles falavam muita coisa, assim, mas o nicho era gospel. Até o momento que eles decidiram que iam traçar uma carreira secular, né? Como falam. E aí, a igreja caiu matando em cima. Foi uma parada meio louca, assim, que aconteceu. Isso foi recente, recente. A minha memória é uma maravilha, né? Tipo 2000. 2002. Tem 21 anos atrás. Recente. Foi recém, recém começou. Isso foi um pouquinho de tempo agora. Ontem e ontem, né, cara? Não é passado, hein? E aí rolou essa trilha e eles começaram a fazer as músicas totalmente voltadas para o meio secular, assim. Sem essa amarra do meio gospel. Pode crer. Pouca gente fez isso e deu certo, né? Porque tem uma... Eu não sei de ninguém quem é que fez isso e que deu certo, pra você ter uma ideia. Eu acho que talvez... Talvez a galera da gringa que não tenha tanto essa coisa, né? Essa cultura de ou é um ou é outro. É desafiar o status quo, né? Isso. É complicado. É bem complicado. Tu tem que ser muito seguro de si pra fazer isso. É. E segundo... Eles não trabalhavam totalmente com música, né? Então eles tinham essa... Essa liberdade de poder escolher. E tipo assim, cara, se der certo, deu. Se não der certo... Aconteceu uma coisa parecida com um cara chamado Thales Roberto. Não sei se vocês conhecem. O Cacau tocava com ele. Cacau Santos. Jota Quest, liga. Fazia o back-in-book do Jota Quest. Esse cara mesmo. Teve um momento que ele decidiu fazer carreira solo secular. E aí a igreja caiu matando e tal. E aí o cara não fez. Sucesso fora. E aí ele voltou e a galera tipo... Ah, beleza. Vamos lá. E aí... Mas ele não é mais tão famoso assim. Mesmo dentro do gospel. Porque ele fez isso, né? Cara, desculpa a minha ignorância. Mas o que seria o conceito de música secular? Música secular é a música que você gosta. Ah, música mundana, no caso. O que não é gospel. Entendi. É o que não é gospel. Entendeu? Entendi. É que tem essa definição. Sobre isso, mundano, né? É um termo que eu acho extremamente ridículo. É, é sim, né? Mas é isso que tem isso. É, é uma música mundana e a música cristã, a música para o louvor, sei lá, né? Enfim. Esse é um tema bem delicado, né, cara? É um tema muito delicado. Porque, assim... Cara, eu acredito muito que a igreja foi e é ainda uma enorme escola, se não uma das maiores escolas de música no Brasil. Eu acho que a grande maioria das pessoas não percebem isso, que você tem um grupo semanalmente para tocar diferente de pessoas, né? Então, tem essa interação entre músicos que estão começando e músicos que estão já no meio da carreira como músicos, né? Conhecem muita coisa, podem te ensinar muita coisa nesse caminho. E tem uma galera que está começando, que precisa de ajuda e eles ajudam. E você tem toda aquela convivência de palco que é super difícil de você conseguir uma banda, conseguir um evento para você tocar com som legal, com equipamento legal. Isso tudo a igreja fornece, né? E, às vezes, é a única oportunidade que alguém tem de entrar na música, né? Exato, exato. E aí é uma baita escola. Eu ia falar puta escola, mas... Não ia dar a volta. Aqui não tem problema. O problema são os evangélicos, né? De falar puta escola, a igreja é uma puta escola. Mas eles... Assim, ó, que seja... Que compreenda a intenção, que a intenção é positiva. É, uma baita escola, né? Uma baita escola. É, até hoje, eu acho isso. É uma escola do caralho. É bem por aí. Aí a audiência caindo. A grande maioria dos meus alunos é evangélico, sabe? Até hoje, assim. Tem muita gente que me procura que é da igreja. Tem pouquíssimos alunos, assim, que... Que não são da igreja ou que não atuam em banda. E, geralmente, esses alunos, eles tendem... Não é que é uma regra, mas eles tendem a não se manifestar muito com relação ao estudo da guitarra, porque não tem onde tocar, entendeu? Não tem com quem tocar, não tem com quem trocar essa ideia, né? Então, é um hobby muito solitário, né? O cara se tranca no quarto, toca ali, acha legal, mas ele não acha legal o suficiente pra botar nas redes sociais, ou não acha legal o suficiente pra montar uma banda. Então, tem uma série de coisas, assim, que... Mas, cara, e nos casos da galera, tipo assim, ó... Nem a Lari Basílio. É um exemplo de musicista que é do meio evangélico, né? Pelo que eu sei, assim, até o que eu sei. E, tipo, ela, pelo jeito, se trancou no quarto e usou isso como motivação pra... Como motivação. Pois é, e... É meio que controverso, né? Tem uns que se trancam e ficam pra si, outros se trancam, mas aproveitam aquele momento ali e travazam, tipo... É, Matheus Assá, tu fiz isso também, né? Matheus Assá, e, nossa, uma galera, né, cara? É, uma galera. É, o lance é que tem essa brecha, né? Como em qualquer código, tem essa brecha, né? A música instrumental, ela é instrumental, ela não necessariamente... Se você bota um título gospel, né? Ela já se intitula gospel. Se você não bota, também tá de boa, sem problema. É. Tá mais na pessoa em si do que qualquer outra coisa, né? É, é muito mais do que a pessoa fala, né? Do que a pessoa age. Tem muito disso, né? Uma certa hipocrisia latente, assim. É louco, né, cara? Caraca, foi muito plana essa parada, né? É o nosso bar, né? É o nosso bar, né? É o nosso bar, né? Tipo assim, no meu Facebook eu tenho acessado pouco, mas eu tenho muita gente ali que é do meio evangélico, e dá pra notar pelo que o pessoal fala, assim. E volta e meia eu vejo umas discussões, assim, feias da parada, assim, tipo, sobre o cara que é evangélico poder trabalhar com música na noite, no meio, mudando, vamos dizer assim, sabe? E tem gente que é totalmente contra, e tem gente que tem a sensatez de dizer, não, cara, mas o cara tá trabalhando. É o trabalho. Tipo, o cara sabe o que tem dentro dele a ponto de ignorar o que não faz parte do que ele acredita naquele meio que ele tá, e tá tudo certo, sabe? E tem gente que já diz que não, tu não pode nem sequer estar lá, sabe? E isso é uma discussão que, pelo jeito, vai ser infinita mesmo, vai ser sempre metendo no meio da galera, assim. Desde quando eu sou moleque isso acontece, né? Desde quando eu fazia parte da igreja isso acontecia já, então não é uma parada que vai mudar agora. Cara, eu... Teve 20 anos pra correr atrás disso e não mudou e não vai ser agora que vai mudar. Infelizmente, né? Pois é. Às vezes, eu acho, eu me lembro que eu tive uma namorada que ela era adventista, né? Então, eu acabei... Tipo, eu nunca fui um cara que teve uma religião, que frequentasse uma religião. Sou católico, mas não frequentava a missa. Com ela, eu até eventualmente ia lá na igreja com ela, mas eu ia muito mais por causa do lance da música mesmo, do coral, de ver a banda lá tocando e tudo mais. Só que na época, cara, eu era metaleiro. Então, era uma parada muito maluca. Eu tinha, cara, eu tinha três piercing na orelha ali, eles não usam brinco, né? As mulheres não usam brinco. Eu tinha o cabelo comprido no meio das costas. Eu usava a camiseta da Iron Maiden. E, cara, quando ela me pedia pra ir nos cultos, eventualmente, assim, no final de semana, cara, eu ia culto do jeito que eu me vestia. Entendeu? E eles, nossa, iam pra... Se vestiam, usavam a melhor roupa pra ir louvar, né? E, cara, eu me lembro que eu respeitava muito, assim. Mas, pra mim, tipo, eu respeitava todo mundo. Eu me dava muito bem com todo mundo. Mas era muito... Foi o meu primeiro impacto com relação a... Cara, eu quero ser extremamente respeitoso no que eu vou falar, sabe? Mas beirava, às vezes, a hipocrisia. No sentido de eles estavam lá pra ser o melhor possível. Mas o tamanho do julgamento, às vezes, que existia, ao invés de fazer o meu melhor, né? Eu ficava olhando o pior que o outro tinha feito. E daí, eu me lembro que eu conversava muito disso com ela, assim. Dizia, sabe, tipo, poxa, deixa o outro, né? Vamos... Faz o teu melhor, né? Independente do... Se ela tava usando o brinco ou não tava. Ou se ele fez uma tatuagem ou não. Era uma parada muito maluca, assim. Mas, pra mim, era um amor e eu... Às vezes, assim, eu amava por conta, principalmente, da música. Mas eu não gostava do que eu via. Não das pessoas. Da amizade, ali era tri. Mas, às vezes, do que eu via ali... Sabe que começava aquele fuxiquinho por causa que a pessoa fez x, y, z. Era um... Foi um universo diferente, assim, de... De acompanhar. Naquela época. Fiquei alguns anos com ela. Foi bem... Bem... Como é que se diz? Contraditório. Foi um conflito na minha cabeça, assim. Foi uma coisa bem... Bem maluca. Mas a música é impressionante como... A igreja tem a habilidade de impulsionar quem quer. Isso é verdade. Não, e unir, né? Eu acho que antes de... Tipo, o cara pensa no lado do músico, mas, tipo... Tu pensa como uma comunidade. O que une essa galera, a religião, mas a música faz unir. É o entretenimento, é o que faz não ser, entre aspas, chato, né? Porque, tipo, tu vê... Se tu olhar lá na cultura norte-americana, dos caras que são... Que se unem nas igrejas. A igreja nos Estados Unidos estava se tornando uma coisa muito chata. E aí os caras começaram a botar música dentro da igreja, começaram a formar um coral. E aí as comunidades se uniam. Tinha a comunidade negra que se unia muito forte. A comunidade da outra religião que se unia. Independente da raça, eles se uniam por causa da música e da religião, né? Então era muito forte por causa disso. A gente sempre vê falar sobre as divas do R&B, né? Todas cresceram dentro da igreja. Exatamente por causa disso. Essa escola, né? De lá eu tenho voz, lá eu consigo cantar, lá eu tenho um público, lá eu tenho... E não necessariamente essas pessoas têm esse credo, né? Elas cresceram naquilo e elas, assim... Ah, tá ok. Eu não vou contestar isso. Mas é um ambiente legal que eu tô aqui entre os meus amigos. Eu posso cantar e eu posso fazer aquilo que eu gosto. Posso ter uma banda, posso tocar. Então, beleza. Vou ficando por aí até o dia que der. É, era só o universo. Era o universo que cresceu mesmo, né? É, eu acho que... Com certeza a minha maior escola de música foi a igreja, né? Porque foi o start da coisa, né? Foi o pontapé inicial de onde tudo começa, onde tudo fica normal, né? A música é uma coisa muito comum, é uma coisa muito normal. Então, assim, pô, como é que você é da igreja e não sabe tocar? Como é que você é da igreja e não sabe cantar? Então, é uma parada que normalizou a música pra mim. Então, eu nunca... Nunca tive essa parada de... Nossa, não vou dar conta de tocar essa música. Esse desafio tão longe, sabe? Lógico, você tem os desafios. Essa música é muito difícil. Eu vou precisar de muito tempo pra poder conseguir tocar ela. Mas não é uma parada que não é alcançável. Na minha cabeça, nunca foi por causa disso, né? Porque era muito comum você fazer. E era muito simples, por exemplo. As pessoas que não estão inseridas no contexto da igreja, elas não entendem mudança de tom. Tipo assim, ah, eu tenho uma música que eu quero muito cantar e eu preciso cantar ela no tom original daquele cantor lá que tem, tipo, sei lá. O cara é tenor e eu sou barítono. Eu não alcanço as notas dele, né? Mas eu vou ter que cantar no tom dele. Então, tem muito disso, né? Na música de quem não tá inserido no contexto. E na música gospel, cara, não deu conta. Baixa um tom, baixa dois, baixa três. E tá tudo certo. O melhor feito do que perfeito, né? Isso. O negócio é fazer, cara. É fazer a música. Fazer acontecer. E é bem legal isso aí, que tem a ver com o feito melhor do que perfeito, porque, na real, o que os caras fazem? Os caras chegam lá e, às vezes, não tem o recurso necessário. Tipo assim, eles curtem a música lá do Hillsong, lá. Só que, pô, às vezes tem uns arranjos malucos, ou o vocal, ou a mina, né? Tipo, cem mil dólares. É, e tipo, meu, não temos isso, mas a gente quer fazer. Vamos fazer do jeito que dá. Aí o cara vai cantar, ele vai puxar lá, sem sequer ter o violão acompanhando, o cara vai lá e puxa no tom que ele consegue. Aí a banda vai atrás e a coisa acontece de um jeito original, sabe? E, cara, é muito massa, porque os caras estão, de verdade, botando em primeiro plano o que eles acreditam, que é ser devoto, né, meu? Que é... Escuta, eu ia falar orar. Qual é a palavra que tu usou, Rafael? Louvar. Louvar. Worship. Eu tava dizendo worship, esqueci a tradução de worship. É louvar, tá ligado? Então, isso é muito legal, cara. Os caras realmente levam a sério isso. Isso é uma coisa que tá muito internalizada e os caras fazem aquilo da melhor forma que eles podem. E é muito legal, cara. Eu realmente tenho muito respeito, assim, pela escola e igreja, nesse sentido musical. Por isso, assim, porque tu vê que surge muita gente de lá, muito boa, em função desses perrengues musicais que o cara acaba se metendo, né? Tipo, o cara... O cara tira sarro, né? Chega lá, muitas vezes, tem gente que vai cantar lá, que é desafinada, que quer... Ele lança as modulações que a gente tá brincando. O cara começa num tom ali e daqui um pouco vai pro meio tom abaixo, meio tom acima. Aí o músico tem que tá aqui, ô, ô, da casa deslizada aqui, ô, vamos pra cá, vamos pra cá. Exato. E isso aí tudo é muito favorável, assim, a gente pode traçar um paralelo com o baile, tá ligado? Claro que no baile não vai ser tão forte, assim, o lance das escorregadas. Exato. Tem, mas, enfim, os caras chegam no baile lá, meu, aqui, ó, levanta a mão. Eu nem sei isso, eu nunca toquei baile. Os caras têm o sinal dos tom, aqui, não sei o quê, aqui, não sei o quê. Tipo, ó, ré, mi, não sei se é a sequência que os caras fazem. É, eu acabo não lembrando, porque eu toquei muito pouco baile, né, mas eu tenho isso. É, mas tem isso aí. A segunda maior escola é baile, né? Não tem pra onde. Quem não for crente vai pro baile que você se dá bem. Você aprende. É verdade, pô. É verdade. Então eu tenho muito respeito por essas escolas, assim, que botam o cara no fogo, assim. Isso aí desenvolve. Isso, com certeza. Acho que pelo fato também de você não ter aquele desafio, né, de tipo, cara, eu preciso fazer com o que eu tenho, né? Se você não tem uma banda, se você não tem aonde tocar, se você não tem essa parada, você não se desafia pra nada. Então você acaba ficando um pouco mais estático com relação a isso. Aí, o cara, a igreja tá isso. Eu acho, Tri, também a questão da igreja é que ela acaba te... Como é que eu vou te dizer? Quase que te colocando uma crença na cabeça de tu te esforçar pra fazer o melhor. Isso. Isso é o que mais acontece de verdade. Pra quando tu chegar lá, tu fazer o teu melhor, né? Isso. É você estar preso a uma... Crença. Não sei como dizer isso de maneira... De maneira não ofensiva. Mas, enfim... É, e lembrando que a ideia não é ofender ninguém mesmo, que ofender alguém não foi a intenção, né? Mas é você acreditar tanto numa recompensa que você se esforça mais, entendeu? Entendi, entendi. Pra que aquilo aconteça. Ah, achei que ia ser mais ofensivo. Não, eu dei muita coisa que eu ia falar. As palavras barganha estavam no meio. Enfim, sem brincadeira. Mas você se esforça muito por uma recompensa que não é necessariamente um pedido que você tem a Deus ou um desejo que você tem que Deus vai realizar, mas é uma recompensa de regozijo mesmo, sabe? De estar bem consigo. Eu consegui fazer isso o melhor que eu consigo fazer. O dever cumprido, né? É, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Em qualquer situação, né? Dentro ou fora da igreja. Você conseguir fazer aquilo que você acha e considera que foi o melhor que você fez, é sensacional. E até isso se reflete bastante até no... Eu que frequentei muito grupos de Facebook, de equipamentos e tal, os pedalboards, né? E guitarras e amplificadores. Amplificadores nem tanto. Hoje em dia o cara não consegue tocar alto na igreja, mas hoje em dia os simuladores é muito comum tu ver uma galera assim que toca na igreja que às vezes nem tem tanta condição financeira assim, mas os caras vão lá e dão sangue pra comprar um equipamento pica, tá ligado? Pra eles ter que ser o melhor pra poder fazer aquilo ali, entendeu? Então é interessante isso aí. A mesma coisa que o Rafael falou, né? Todo mundo tá muito ligado assim, vai com a melhor roupa, né? Todo mundo tenta dar o seu melhor do jeito que pode. Então assim, cara, é a cultura de lá. É, eu acho triste daí. Cara, é muito maluco, né? Porque o Pablo tava comigo no final de semana agora e eu tava mostrando pra ele lá. Atualmente, eu acho que uma das músicas que eu mais escuto é gospel. É de uma igreja aqui de Porto Alegre, aqui mesmo. E, cara, eu não sou... Não me considero cristão, assim, não me considero um cara... Até porque eu nunca fui na igreja também, mas as músicas deles são muito boas. Eu acho legal... Cara, sei lá, eu fico pensando assim... É muito... Tem muitos prós nessa parada da música na igreja porque, cara, eles te oferecem muita estrutura, né? É muito... Pelo menos nessa igreja ali, cara, é um show, né, Pablo? Cara, é painel de LED, é... Cara, é a melhor estrutura, sabe? A melhor estrutura, assim, de todas. É um negócio muito fácil. É, nível muito profi, assim, né, cara? E uma coisa que nós estávamos conversando, assistindo esse vídeo lá que o Rafael mostrou, que é muito interessante, né, meu? E tu vê na interpretação de quem está tocando, sabe? Na expressão ali, que os caras estão realmente se entregando para a Clori, sabe? A Clori me chama muita atenção, assim. É de propósito. Sim, sim. E é difícil... Isso é uma coisa que é mérito. É difícil tu ver uma entrega tão potente, tão foda, de uma galera num palco, assim, fazendo o melhor daquela energia, sabe? Musical. Que não seja na igreja, assim. Na igreja, assim, é onde eu vejo os caras entrar num... Num clima, assim, que, meu Deus, os caras realmente estão conectados com aquilo que eles acreditam, sabe? Isso é sensacional, sabe? Eu acho muito, muito massa, assim. Uma coisa que eu... Que eu tento levar para mim, assim, como músico, independente do que eu toque, assim, é esse tipo de... De clima, assim, de conexão musical consigo mesmo, ou como tu queira acreditar que seja muito legal. Essa é uma percepção muito bacana, cara, de quem está de fora da igreja, né? É uma percepção muito bacana, porque quem está dentro da igreja não percebe isso, né? Sério? Porque essa entrega... Essa entrega é o comum, né? Porque ali a música, ela é uma ponte, né? Que vai te ligar ao supremo, né? Ao divino. A música em si, ela não é um entretenimento, como a gente pensa, né? Ela não é um meio de fazer coisas legais e tal. Ela é só um fundo musical, um background para que você se conecte com o divino. Então, essa expressão que os músicos têm, em geral, eles estão realmente com essa conexão, né? Nesse momento, com essa conexão. E tocar é... é mais do mesmo, na verdade. Então, essa percepção, assim, que você tem sobre tocar e experimentar essa vivência consigo mesmo ou com o divino, é uma percepção de quem está de fora. Quem está de dentro não... Já passa a ser natural, assim. É. É uma parada muito comum. Esse podcast hoje, eu jamais imaginei que a gente fosse levar uma conversa para esse lado, né? Não é? A gente já teve vários guitarristas do gospel que a gente não se aprofundou tanto no assunto, né? É verdade. Mas, é pelo que eu percebi, Gesiel, hoje, tipo, a tua família, ela veio desse universo da igreja, mas hoje tu não segue... Eu não sei se tu frequenta hoje ou se tu... Tu deve ter tuas crenças, mas não está mais... Não. Eu já... Imerso dentro. Minha família inteira, né? Ela é evangélica e tal. E teve um momento que eu comecei a questionar, né? Teve um momento que eu comecei a ler muita coisa, teve um momento que eu comecei a ficar muito curioso sobre todas as outras coisas, né? Fora daquele grupo. E eu acabei tendo as minhas próprias... Tirando as minhas próprias conclusões, né? E eu achei por bem que eu não teria religião mais. Assim, o que eu mais me associo hoje talvez seria o agnosticismo, porque eu acho que é o mais fácil. Não tem igreja, não tem uma regra, não tem... A parada é tipo assim, cara, você acha que, de repente, pode ter um ser supremo que está regendo tudo isso ou que largou tudo isso aqui e tal, mas não necessariamente tua vida gira em torno disso, sabe? Há uma força criadora, há uma força que empurrou a evolução, há uma força que fez alguma coisa com relação a isso. Há, existe. É a regra de ouro do agnosticismo, né? Mas você não precisa ficar se reunindo com um bando de gente que acredita na mesma coisa, você não precisa ficar julgando as outras pessoas que não acreditam nisso, né? Você não precisa ficar diminuindo ninguém que acredita nisso ou não. É menos fanático, né? É, o ateísmo, ele quase me pescou. Mas tem uma galera muito chata lá, velho. Muito chata. Que fica assim, ah, cara, esses idiotas que ficam crendo nisso, não sei o que. Falei, cara, você acredita em signo, por que você não... É pior que o Zegana, né? É, cara. Então, assim, tem uma galera que, tipo assim, é, não é que... É o fã-clube, sabe? O fã-clube é que é chato, velho. É o fanatismo, né? É, tipo, a minha verdade maior que a tua. É, eu acho que o conflito todo hoje em dia é... Cara, eu convivi, eu tive a oportunidade de conviver com a minha ex-namorada, né? E eu tive na imobiliária, eu tive, cara, assim, os opostos totais dentro, né? Eu tive... Tinha um lá que era ateu total, tinha dois que eram cristãos, cada um de uma igreja diferente. Tinha um que achava que tinha que botar tudo que era pastor numa parede e metralhar. Era assim. E ele falou isso pra um cristão, entendeu? Então, assim... Só que... E daí, cara, o que que eu... Conversando com todo mundo ali, o ateu era o que mais ficava tentando questionar os cristãos. É, porque essa coisa de eu estou certo é muito legal pra todo mundo, né? Aí eu peguei um dia... Me deu um estalo, assim, sabe? Que eu me dei conta de certas coisas que hoje, cara, cada um fica querendo botar a sua verdade pra tudo. Ninguém aceita do outro, né? E daí eu peguei... E cheguei nele, eu disse... Era o Léo, o registro de vídeo que a gente ama. E eu disse... Ô, Léo, diz uma coisa, cara. Se o Jorge trouxer amanhã uma bíblia aqui e começar a botar a mão aí no teu ombro e, cara, porque Jesus vai te salvar, porque isso, porque aquilo e tal, tu vai curtir. Daí ele pegou e disse... Porque o Jorge não fazia isso, né? O Jorge até respeitava bastante ele. Daí ele pegou e disse... Não, claro que não. Então por que que tu fica fazendo com o Jorge? Por que que tu fica obrigando o cara a querer ser ateu, tá ligado? Tipo, não, porque Jesus não era isso aí que tu tá falando, não, porque isso daí é mentira. Cara, tu fica querendo botar a tua visão na cabeça do cara. Tu só tá fazendo a mesma coisa, só que é o contrário. Então, pô, para de encher o saco, meu. E vai... Vai ficar brother, né? Daí depois daquilo lá a gente nunca mais teve... Ah, cortou a minha câmera, eu acho, por algum motivo. Tá travado. Todo mundo trava. Mas, enfim, nunca mais teve estresse, entendeu? Depois disso, porque ele se deu conta que, no final das contas, ele tava pregando, só que tava pregando o ateísmo. Eu perdi um aluno, assim, cara, com essa ideia. Foi muito engraçado. Eu tinha um aluno de arranjo, na verdade, né? E aí ele ateu, né? Já tinha sido evangélico e tal, e aí, de repente, ele se tornou ateu e ele virou esse ateu que tenta conversar todo mundo, né? E aí ele trouxe uma música pra gente trabalhar, né? Sobre os arranjos e tal. E aí eu falei, ah, me lembro um pouco o Hilsson, que foi o Pablo que eu acabo de falar, né? Cara, esse cara ficou bravo, velho. O cara ficou muito bravo. Tipo, assim, sério? Mas não, não sei o quê, isso e aquilo. Eu falei, é, mas me lembro um pouco. A gente começou a falar sobre fórmula da música, fórmula do sucesso da música, né? Sobre riffs que pegam, sobre melodias familiares. E a gente começou a entender e ele falou assim, poxa, mas eu não acredito, não sei o quê e tal, tal, tal. Isso e aquilo e papapá. E começou a falar sobre o ateísmo e trocando ideias sobre a não existência de Deus, e etc e tal. E aí eu perguntei pra ele assim, cara, mas o ateísmo é não acreditar num Deus, certo? Ele, certo. E por que te incomoda tanto a aparição de um Deus na vida das outras pessoas? Porque se isso não significa nada pra você, tá tudo certo, né? A pessoa pensa o que ela quiser. Aí o cara ficou assim, né? Não, mas não é isso e tal. As pessoas precisam entender, já é 2020. As pessoas precisam saber da verdade. Eu falei, cara, mas é a verdade delas, né? Se elas querem se apegar a alguma crença e você não quer, cara, acho que todo mundo tem que ter esse direito, né? Então, eu acho, talvez, que o teu ateísmo não seja tão forte assim, porque se alguém chegar aqui falando da palavra de Deus pra você, é capaz de você voltar a ser evangélico. Aí ele ficou puto. Aí eu... As duas aulas depois, ele professou, eu não vou pra aula hoje não, não sei o que e tal. Aí nunca mais veio. É quase com aquele lance o mundano ao contrário, né? Isso, isso. Não, isso daí é mundano. Não, não, o cara é ateu não, mas isso daí é cristão. É, porque assim, acho que não deve incomodar, sabe? Não deve incomodar o outro, assim, não deve te incomodar o que o outro escolheu, né? Porque é uma escolha dele, né? O cara, talvez... É engraçado, né? Porque tu expôs pra ele uma música de exemplo, mas tu tava falando absolutamente da parte musical, né? Questões técnicas, né? Questões técnicas, ó. Não haveria o menor, menor problema do cara fazer um paralelo ali, porque é música. Porque era uma questão musical mesmo, assim, os acordes, os chimbres, o refrão, toda a estrutura era muito baseada nisso. e aí depois ele falou assim, ah, é verdade, porque até esse cara da música, eu não lembro mais qual que era o cara, mas o vocalista criou uma igreja de... que era meio voltada pro ateísmo, assim, uma parada meio... uma igreja de ateus, sabe? Não sei bem como definir isso. Mas aí eu falei, ah, olha aí... É engraçado, né? Uma igreja de ateus. É. Aqui nós... Nós acreditamos que não acreditamos em nada. É meio que tentar provar, né? Que você tá muito certo, assim, que... E sei lá, cara, isso é tão... tão 20 anos, sabe? Não vamos louvar, não vamos louvar, não vamos louvar. É, e o cara tá assento das atenções, ganhando mó grana. Cara, mas é muito doido, é que nem... É muito doido essa função, assim, se a gente começa... Eu me lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos que eu vi esses dias. Era o Fábio Porchat e aquele outro magrão, o Barbudinho. Não me lembro como é que era. O Gregório. Cara, eles se batem, assim, num bar e aí o Gregório vira bebida, assim, no Fábio Porchat. Aí o Fábio Porchat, pô, olha aí, caralho, e tal, assim, ah, o que que é? Vai pra lá, o viado. Aí o Gregório pega e responde, não, mas eu sou viado, mesmo. Aí o Porchat, assim, que viado que é? Olha essa cara que tu tem aí, cara de hétero. Como assim, tá me chamando de hétero, cara? Tá ficando louco, não sei o que. Não, eu gosto de... É muito engraçado. Aí o Gregório pega e diz assim, vai embora então, filho da puta. Aí o Porchat, assim, sim, minha mãe é puta mesmo, ganhou dinheiro, levou dinheiro pra dentro de casa, chupando rolo e não sei o que. Que puto que é? Tua mãe deve ser a maior dona de casa. O que que tu falou da minha mãe, cara? Tudo ao contrário, tá ligado? Você dá conta, às vezes, dessa função ao contrário, né? Que a gente, às vezes, a gente tá botando, tá fazendo exatamente a mesma coisa que a contrária, às vezes. Muito louco. Hoje, Zé, hoje tu vive de música, tem banda, professor. O que que tu faz? Eu preciso te conhecer também, né? É, não. Hoje eu vivo de música. Eu trabalho só como professor de música, né? Eu tive banda até 2019. Banda instrumental, né? A gente fazia muito workshop, fazia umas, umas paradas, assim. Então, fazia muito workshop, é ótimo, né? Banda instrumental fazendo muito workshop é uma outra realidade. Mas a gente fazia algumas apresentações, alguns workshops. Só que isso vai cansando, né? Vai cansando, porque... A gente sabe que, hoje em dia, no Brasil, banda é uma empresa falida, né? Você paga para ela sobreviver. Então, não fazia muito sentido você ficar gastando dinheiro, investindo dinheiro numa parada que você tem absoluta certeza que não vai virar um retorno financeiro depois. E quando você está nos 40, você já... Ou beirando os 40, você já, tipo... Já está naquela de, é, bicho, eu não quero... Não sei se eu quero me esforçar tanto assim para ganhar dinheiro, não, sabe? E aí você já começa naquela... Mas por que eu escolhi mesmo, né? Música? Eu queria fazer o quê? Então, quando eu decidi que seria professor, há 20 anos atrás, eu decidi que ia me aprimorar nisso, ia me dedicar a isso. E que banda seria uma coisa que eu faria esporadicamente para me divertir isso. para trocar ideia com outros músicos, para, de repente, acontecer alguma viagem legal e aí fazer essa viagem e tal, ou uma gravação com uma banda legal. Isso seria tudo uma boa experiência para mim como músico, né? Mas não como professor. E aí a ideia de ser professor de música me atraía mais do que ser músico. Porque eu via a canseira que era ser músico, sabe? Tipo, cara, entrar num carro e viajar 3, 4 horas para poder fazer um showzinho em um lugar super pequeno com uma galera que não fazia ideia de quem era você e tal. E sair correndo atrás desse sonho infantil, né? De ter uma banda que fez sucesso e tal, de ser reconhecido, de suas músicas estarem na boca do povo. E isso é uma parada ultra mega difícil, né? Então, assim, essa realidade bateu muito cedo para mim. e eu falei, cara, não. Acho que não é por aí. Acho que eu quero trabalhar com música, mas eu não quero viver essa vida, não. Eu quero estar em casa bonitinho, 9 horas da noite, banho tomado e o berço arrumado, né? Vamos dormir. Mas aquela coisa de chegar 3, 4 horas da manhã do baile, sabe? Do barzinho. É uma parada que eu até tentei, mas, velho, não dava. Não dava. Não combinava. Cansa mesmo. Chega um ponto em que cansa. Ainda mais quando o cara... Sei por experiência, né? Tu vê um mercado todo se movimentar, não se movimentar, né? Ficar estático. Tudo crescendo, os preços subindo e cachês. O mesmo de... Cachê é a mesma coisa. 15 anos atrás. A mesma coisa. É a mesma coisa com aula, assim. Se eu subo, sei lá, 10 reais aqui do valor da aula, a galera já começa a chiar. E aí eu começo a perder aluno. Então, você... Cara, tenta convencer a pessoa de que o teu produto está cada vez melhor, né? Que tu está... Pagando grana para outros professores para tu aprender coisas diferentes. Que tu está... Tu está evoluindo, né? Como professor também. Mas ninguém entende isso, cara. Ninguém entende isso. É uma... Uma professora meio cachorra, assim, né? Assim, meio na surra. Você vai lá e tenta. Algum vai pagar, outros vão reclamar e não vão fazer, né? Mas trabalho só com aulas mesmo. Então... Eu tenho algumas músicas gravadas, né? De instrumentais e cantadas também. Tem um álbum todo cantado, assim, que eu compus em 2013. De 2013 para cá, mas não gravei, cara. Porque... Enfim. Eu acho que não era a hora de gravar e talvez... Talvez... Quando eu ficar um pouco mais calmo agora... Esse ano não dá para ficar calmo, né? Mas... Talvez ano que vem eu volte com essa ideia de gravar esse disco. Que estilo que é, Gisele? Cara, é uma mistura muito louca. Porque, ó... 2011 eu resolvi entrar para a Escola de Música de Brasília aqui para fazer um curso chamado Arranjo para Big Band Jazz. Que massa. Então, você arranja para a Big Band, né? E para todo um grupo de cordas, de... Todo erudito também, porque eles avançam um pouco mais nisso. E aí eu me apaixonei pelo jazz, né? E pelo Arranjo, os sopros, a coisa do... Do quinteto, né? De... De sax ali, do quarteto, de... De brass, né? Não lembro como é o nome aqui. Enfim, trompete e trombone. Os metais. Isso. E aí... Você acha muito legal esse mundo, sabe? E aí você começa a querer fazer isso também de uma maneira mais perto daquilo que você já estava habituado a fazer, que era o rock. E aí eu queria que fosse cantado e eu queria que fosse muito parecido com uma parada que eu gosto muito, que é o Rich Cotsen. Só que Rich Cotsen com Big Band não cola, né? É uma parada meio, tipo assim, é muito rock and roll pra muito... Pra muito voicing de... 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 De banda, né? De Big Band. De orquestração, sim. De orquestração e tal. Então eu tive que misturar essas coisas pra elas darem certo. Então ficou um rock meio funk, um rock meio... Meio... Jazzy também, né? Às vezes, né? Porque tem muito voicing louco, tem umas paradas muito loucas, assim, acontecendo. E em português ou em inglês? Então, tem uma música só em português que eu fiz pra o meu pai que faleceu, mas eu nunca consegui cantar a música, então eu estou esperando... Eu estou esperando conseguir cantar a música, né? Pra eu conseguir gravar esse álbum. Mas não conseguiu cantar por algum tipo de emoção? Isso, é. É muito difícil. É muito difícil, cara. Quando você compõe uma parada específica de um momento específico e esse momento é muito emocionante, você, cara, tem que ser muito muito pé no chão pra conseguir fazer essa parada sem cair, velho. É muito louco. Eu sei porque quando eu fiz a música do meu filho, cara, do Vicente, toda vez que eu ouço que eu vou cantar eu sinto a mesma coisa. Então... É. É foda. Exato. Então você sabe exatamente o que que acontece. Então, assim, cara, é muito complicado essa parada de gravar disco de maneira independente hoje, né? Porque você tem na cabeça aquela coisa da qualidade do som, da mixagem e tal e às vezes você não tem tanto recurso financeiro pra mandar fazer isso em outros lugares e você acaba fazendo. E aí sai uma bosta e você fica pô, que merda. Podia ter... Podia ter investido melhor nisso, né? Esperado mais e tal. E eu tenho muito disso, assim. Eu faço minhas coisas e eu simplesmente largo lá porque eu tenho vergonha de ouvir. Tem um monte de vídeo meu no YouTube que eu não vou lá ver porque eu com certeza vou apagar. Tem um... As minhas músicas, mesmo assim, no Spotify, eu quase não ouço. Aí eu vou vendo, né? Porque eu não ouço a música. Eu vou ouvindo... Eu ouço os erros, né? Eu ouço... Ah, isso aqui podia ter ficado melhor. Essa frequência aqui podia ter dado um lima nela, né? Cara, sabe que eu era assim com meus trabalhos doutorais, tudo que eu já fiz, assim. Mas depois de um tempo eu vi o Gene Simmons do Kiss falando um negócio interessante que... Uma vez perguntaram pra ele isso aí. Cara, se tu voltasse lá no disco lá de 75 lá que tem Rock and Roll Night, Dress It to Kill, tu faria diferente as coisas? E ele disse, cara, não. Porque aquilo lá foi um retrato do melhor que eu podia fazer naquele momento, entendeu? E quando ele falou aquilo passou a fazer sentido na minha cabeça assim, ah, pois é, meu, por que que eu vou... Não tem, sabe? Se eu ouço o que eu fiz naquele momento lá, era o que dá pra fazer e hoje eu evoluí, graças a Deus, sabe? Que bom que eu não sou mesmo que eu era antes e você segue o baile, sabe? O máximo que o cara faz é tipo, ah, não pilhar muito de ouvir, mas ter assim, ah, ser tão crítico assim e eu aprendi a desapegar, assim, pra mim, foi uma coisa positiva pra mim. É, eu tô mais calmo com relação a isso, né? Eu não digo que eu tô curado disso, assim, eu ainda tenho essa parte crítica muito grande, muito latente ainda, mas eu tô mais calmo com relação a isso, assim, eu deixo os erros porque a expressão foi melhor, eu prefiro um band quase lá de afinação, sabe? do que... Mas com uma emoção... É, uma emoção legal do que, tipo, consertar esse band e deixar ele afinado, mas aí com emoção cagada. Então, assim, eu prefiro deixar uma nota que não saiu direitinho no ligado, mas saiu um baita fraseado louco ali de feeling da hora, né, do momento, do que falar, porra, uma emotinha, bicho, vou fazer de novo. Não faço, não faço mais. Então eu prefiro, né? E isso aconteceu porque eu comecei a ouvir as coisas antigas, que eu ignorei bastante no começo da vida musical, né? Então, assim, eu ouvi muito Jimi Hendrix, ouvi muito Dini Joplin, tô ouvindo muito Jeff Buckley. Ah, sério? É, e assim, read your head, velho. Cara, como é que eu ignorei isso? Ah, sensacional, né, cara? Eu adoro também. É, rush, era uma parada que eu não tinha tanta frequência de escutar, e aí... Então você acaba vendo que, cara, porra, quem sou eu, né, velho, na fila do pão? Vou deixar o negócio rolar, porque o que tá sendo capturado ali, na verdade, é a música, né? Você não precisa ficar pensando tanto em questões técnicas quando você quer emocionar alguém. Então, você não fica... Quase sempre aquilo que você ensaia pra emocionar alguém não vai emocionar nem você, né? Então você já tá meio que sabendo o que vai acontecer, né? A pessoa também começa a perceber que você tá ensaiado, e aí isso não pega, né? Essa parada não vinga muito. Não, eu te entendo. Eu te entendo. O cara tem que estudar, ter aquela base, aquela estrutura pra ter execução, ter clareza no que tu tá fazendo, mas existem certas coisas que só o momento vão trazer. Vão trazer. É isso que tu quis dizer, eu entendi quando tu fala assim que se tu ensaia muito nem tu mesmo te emociona, porque tu já tá previsto. É, já tá muito previsto. Já tá lá. Já tá lá, né? Não tem aquele momento surpresa de pá, olha o que que saiu aqui, entendeu? Que pega todo mundo. Tu mesmo, parece o meu pijama aqui embaixo, Tem o pijama embaixo. Eu descobri isso de uma forma muito engraçada, cara, porque foi o seguinte, eu fui convidado pra fazer um vídeo com os amigos meus de música instrumental e o cara falou, velho, eu preciso de um solo seu nessa música e aí eu fiz o solo e tal, gravei pra ele, falou, o que que você acha desse solo? Cara, tá perfeito, é isso aí, vai lá, vamos fazer, vamos. E aí eu fui pro estúdio pra fazer um videoclipe, né? E eu saí com a cabeça de videoclipe, né? Eu vou tocar em cima de uma gravação e não sei o quê, aquela coisa toda perfeitinha. Chegou lá, todo mundo nos seus postos, cada um com seu fonezinho. Vamos lá, o take que a gente não gostar, a gente volta e grava de novo, tá ok? Na verdade. tudo ao vivasso, velho, tudo ao vivasso, gravação de vídeo e áudio, tudo em tempo real. Aí, meu amigo, pensa no cagaço. E aí eu ali, não, não de boa, por fora tava assim, não, tá tudo certo, tá tudo ok, aqui vamos lá fazer. E por dentro tava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí foi, cara, primeiro take aquela bosta, né, segundo take aquela outra merda e todo mundo já começou a olhar torto pra mim porque só eu que tava errando, né. que bosta. Aí o terceiro take eu falei, bicho, quer saber, velho, eu toquei tanto essa música, né, já com os caras e tal, então já é uma parada que, tipo, pô, eu gosto dessa música, é uma música legal. Dei uma respirada fundo assim, né, botei o pé no chão, falei, velho, essa música tem que sair, essa música, ela tem que soar isso aí. E foi um take maravilhoso, assim, bicho, sem tirar nem pôr. E aí eu vi os erros, né, que eu cometi, que são erros técnicos e eu falei, cara, velho, esse take eu gostei. Os caras, quer fazer outro? Se você tá incomodado com a técnica, eu tô achando perfeito, mas se você tá incomodado com a técnica, eu falei, não, pode pra deixar isso. E aí foi... Esse desapego aí. É, foi aí que a chavinha mudou, né, falou assim, cara, eu acho que o momento é a parada mais importante, né, na música. Você pode até estar ali, firme e forte, todo ensaiadinho, todo bonitinho, fazendo tudo que já tá programado, mas o momento vai deixar essa programação muito mais viva, muito mais outra coisa do que simplesmente uma repetição, mais uma repetição. Cara, isso é muito legal, cara, porque você entra num dilema de tempos atuais versus tempos antigos sobre a música em si, né, eu vejo muito aquele canal do Rick Beato, que ele tem aquele quadro What Makes This Song Great, que ele pega uma música, até uma coisa que eu vou fazer hoje parecida no Instagram, vou analisar a música do John Meiras, 9 Horas Hoje. Ele pega uma música, geralmente ele pega a música que ele consegue encontrar com as faixas separadas, ele analisa a bateria separada, voz, guitarra, não sei o que, e cara, ele pega músicas que vem toda época do rock e pop, assim, dos anos 60 pra frente e tal, e cara, quando tu vê algumas coisas executadas na antiga, na época do rolo de fita, assim, cara, tu vê a imperfeição pra cacete, cara, imperfeição pra cacete, assim, de tempo, de afinação dos instrumentos, sabe, de tudo, assim, cara, mas, meu, é de verdade, entendeu, os caras basicamente gravavam a banda ao vivo, no máximo, faziam a voz depois, com o dub, e cara, e era isso, sabe, e hoje em dia, vai pro abraço, e criou-se uma cultura da perfeição, né, cara, o lance de ter que deixar a voz completamente afinada, ou botar a batera no grid, cravado, tipo assim, hoje em dia, eu sei, parece coisa de tiozão falando, sabe, mas, meu, não é, meu, é só uma constatação, hoje em dia, tu não ouve mais banda, tu ouve uma montagem musical de alguém, tá ligado, pega uma voz, tu afina, tu pega a voz, tu afina e bota no tempo, não basta tu afinar, às vezes, os caras botam a voz no tempo também, aqueles, aqueles Elastic Audio, do Pro Tools lá, e cara, não tem nada a ver com o que a banda executou na verdade, sabe, então a verdade da banda, hoje em dia, não tá mais, muito difícil uma banda que esteja disposta a se expor com a sua verdade pra uma obra musical, tipo, tem poucas bandas que se arriscam, assim, mas tem algumas que são mais old school, que curtem, e eu acho do caralho, sabe, e vai ter erro, vai ter trave, não sei o que, tem que ter, né, e é isso, e é isso, tá ligado? Que música é esse, senão o negócio não fica musical, né, fica muito perfeitinho, isso me lembrou, cara, foi uma vez passar, pra nunca mais, uma vez passar o final de ano, Réveillon no Rio de Janeiro, e assim, cara, não fazia ideia do quanto tumultuado era aquilo, né, e você ouve, por exemplo, tinha o show, o show mais esperado, na verdade, da noite, era o show da Anitta, que era exatamente na virada, né, virou meia-noite, entrava a Anitta, e aí, na praia lá, bicho, show de fogos maravilhoso, e tal, pá, virou, beleza, entrou a Anitta, mano, somzão do cacete, aquela pegada eletrônica fodona, sabe, assim, sem, sem, sem erro, velho, sem nada, e banda, banda tocando, né, batera tocando em cima do sample, guitarra, baixo, tudo em cima, bicho, pesado, pra cacete, e a voz da Anitta, lá embaixo, velho, bem, bem fraquinha, sabe, porque a Anitta não tem um vozeirão, né, ela não tem um vozeirão, ela tem uma vozinha, assim, de bossa nova, só que no ao vivo, todo mundo espera a gravação do disco, né, e aí a banda vindo, valendo, assim, sabe, a voz dela bem bossa nova mesmo, assim, aquela coisa, então, tipo, cara, a produção traz essa, essa, essa disparidade, né, o que eu acho que acontece com o Gent Metal, isso é uma visão minha, não tô dizendo que é assim, mas é uma visão minha, você ouve um disco, por exemplo, do Monuments, e aí você vai ver um show, você fica extremamente frustrado, porque não acontece tudo que tem no disco. Não, eu não conheço nada de Gent Metal, me explica mais ou menos o que é, em cima do que tu te baseia em execução? É, a execução é muito técnico, tem muita coisa, muito detalhe, que, por exemplo, muito, muito, muito gate, né, aí o cara faz, tan, 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 é tudo muito sequinho. Muito sequinho, e a possibilidade de isso acontecer ao vivo, cara, não existe, não existe, né, então, assim, a galera sobe em cima do palco e faz um show, a barulheira do cacete, porque as pausas são muito curtas, né, e o ganho é, é absurdo, são, às vezes, são três guitarristas na banda, como Periphery, tem três guitarristas na banda, e aí, cara, das guitarras tudo afinado em mu, né, que não tem, é só mu, não tem uma nota mais grave que aquilo, e aí, os caras vão tocando, tocando, ninguém entende nada, né, velho, ao vivo é outra história, a galera que curte mesmo, assim, vai me bater, mas, infelizmente, assim, a estrutura que você ouve na gravação, e a estrutura que você tem no palco, cara, não é a mesma banda, bate, aí, fica aquela, né, a produção acaba ficando maior do que a música, e eu acho isso chato pra caramba, muito ruim. Interessante. Mas é, fala, fala. O pessoal precisa ir no banheiro rapidinho, também me ver. Mas é bem comum, cara, é bem comum essa, a gente ir assistir eventualmente show de uma banda que a gente não conhece, e o, e tu não entende nada que o louco tá cantando. É, é exatamente isso. Porque você acaba tendo essa, essa questão da produção ficando muito mais forte do que a própria música, né? É como se, como se a produção tentasse salvar o músico. É essa a sensação que eu tenho, não tô dizendo que é isso, mas é como, é a sensação que eu tenho com relação a algumas músicas. Tipo, você vai ver, Tesseract, que é uma banda de gentle metal, só que o vocalista é muito bom, muito bom. E os dois guitarristas são muito bons, o baixista é muito bom, é o cara que faz os riffs e tal, o bater é excelente, e os caras fazem tudo, bicho, pra funcionar ao vivo. Ou seja, não tem essa zoeira de muita informação, saca? Porque no ao vivo sai o disco, velho. É impressionante, impressionante. Legal. Então, assim, isso é muito bacana de se pensar, né? Na produção. Porque, tipo, a gente pode até fazer muita coisa interessante, legal, difícil, somos três guitarristas, dois guitarristas, um baixista fazendo a parada, a batera toda quebrada, mas a gente tem a opção de fazer uma parada que seja legal de se ouvir também, né? Na ao vivo. Então, a produção não conta tanto, os caras vão no estúdio e conseguem gravar isso de boa. Em qualquer estúdio. Isso é massa. Isso é muito legal. Isso é legal. A visão é massa. Ah, Rafael. Não, não, não. Não, eu, quando tu tá falando das bandas, eu até ia te perguntar se, por exemplo, naquele último Spardust, que é poucas bandas que se expõem, essa questão do ao vivo hoje em dia e tudo mais. Sim. Dessa forma. Eu ia perguntar se aquele, a gravação ali do, da pedra, nessa última que a gente fez ali, que a gravação foi ao vivo, né? Foi todo mundo tocando e cantando ao vivo ali. Se tinha muita manipulação ou se era mais raizão mesmo, assim. Não, ali é até bem interessante tu falar desse exemplo aí da pedra, pra quem não sabe, tem uma banda autoral chamada Pedra de Roseta e a gente gravou recentemente aí algumas músicas numa parada chamada Roseta Sessions. Foi um projeto aprovado pela prefeitura de Sapucaio do Sul, cidade daqui do nosso estado, onde a banda é residente, vamos dizer assim. E a gente fez quatro músicas, quatro, acho, onde duas foram com participação, duas com participação de um amigo nosso e duas com a participação de uma amiga nossa. Uma cover e uma própria. No caso do cover, no caso do Luciano era uma autoral dele, uma autoral nossa. No caso da Paola foram duas autorais nossas. E foram ao vivo, assim, valendo mesmo. Tipo, tudo no estúdio, a galera tirando a batera que tava numa sala isolada, a galera toda numa roda, vamos dizer assim, tocando ao vivo e tal. E, cara, valendo mesmo, sim. E até foi engraçado, né? Porque a Paola, ela é cantora lírica. E não tá acostumada, apesar de ela gostar, nunca ter muita experiência com rock, assim, né? Ela chegou na hora de gravar lá com a gente, assim, a gente começou a tocar, pá, as guitarra ali, normal, né? Banda de rock, né? Ela virou pro Léo, que é o vocal da banda, falou assim, eu não tô me escutando pra cantar, é assim mesmo? O Léo, sim, é assim mesmo. Olha que o som da pedra, cara, é um som com as guitarras estilo vintage, assim, que lance médio, né? Na cara, assim, não é extremamente cheia de ganho, a guitarra low game, mas na cara, assim, e uma coisa que, pra quem canta ali, coitado do Léo, cara, o Léo sofre na nossa. Mas rolou legal, cara, rolou massa ao vivão ali, foi, eu acho que foi o primeiro trampo que eu fiz, assim, experiência com todo mundo ao vivo mesmo, sem nem regravar voz, nada, tudo valendo ali. Pá, ali o cara dá uma mexidinha aqui, outra coisa ali, pá, escolhe um take melhor, dos vários que o cara fez, umas roots, esse bagulho. Então, cara, é... Bem que eu li, velho. Bem que eu li mesmo. Porque eu, agora a gente falando dessa questão de manipulação, quando saiu lá, eu sou suspeito pra falar, né? Mas, cara, pra mim, foi, até hoje, é o melhor som da pedra que eu já ouvi. Foi ali naquele... É. Foi naquela gravação. E é o mais... E é o mais imperfeito. Isso é fato. Isso eu posso dizer. É, mas eu acho que isso é uma tendência, sabia? De você voltar às raízes, assim, sabe? Gravar o mais próximo possível daquilo que você planejou que seria a música, sem muita intervenção de plugin ou de refazer e tal. Acho que isso está virando uma tendência. Cada vez mais, acho que o YouTube está prestando menos atenção em mudanças de take, de câmera. Saber que o cara está ali de verdade tocando, né? Ele não está mais dublando e tal. Não é um videoclipe, tipo, do Steve Vai com uma guitarra wireless em cima de uma montanha gelada, né? Ah, essa é clássica, né? Então, assim, tipo, é uma parada que todo mundo está querendo ver se o cara realmente faz aquilo, porque ele não tem condição de ver o cara que está no outro lado do mundo, né? Para assistir um show do cara para ver se ele realmente faz aquilo. Mas o show está ali na tela dele, né? E ele pode ver que o cara realmente faz aquilo, né? Então, acho que isso é uma tendência. É muito massa isso. Mas a sapato ali ficou muito, muito fera. Eu vi sim. Ficou legal, cara. Curti também. Ficou bem... Ficou de verdade, né, meu? Ficou um lance rock na cruzão. Na cara, na cara. Ficou na cara. Ô, Gisele, esse negócio que tu falou é muito legal, cara. Da galera resgatar e que o YouTube está permitindo isso, né? Porque o que acontece, né? Quando começou a estrutura de vídeo virar uma coisa mais acessível, assim, vamos dizer, para a galera, se pensava assim, cara, preciso fazer um troço com um clipe foda e contratar uma equipe e gastar 30, 50 mil reais para fazer um clipe. E, cara, por um momento isso impressionou, sabe? Mas hoje em dia, tu vê que não tem como tu bater de frente com uma produção de vídeo de uma Beyoncé da vida, tá ligado? Não tem como tu bater de frente. Então, tu pode muitas vezes fazer com uma estrutura mínima do... Tu pode fazer um clipe com isso aqui, ó. Sabe? Só que sendo criativo, sabendo contar uma história. Sacou? É mestre em fazer isso, né? Não, ele é... Cara, aquele clipe dele na cozinha de pijama, o que é aquilo? É ridículo, entendeu? A luz estourada na cadeira, ele cagando, cagando com o negócio. Ali aí, mas, meu, tá lá, entendeu? O cara é foda. Tem, né? Então, é muito massa. É isso aí, meu. É muito massa. Essa verdade que a internet possibilita hoje e as pessoas cada vez mais estarem atrás disso também é um negócio legal. É um bom filtro até, né? Os meia boca vão começar a cair. É, eu acho que tem mudado, sabe, essa estrutura do perfeito. Tem mudado bastante. Eu até tô numa fase meio assim, tipo, ah, foda-se, né? Pra tudo isso, assim. Sobre essa questão do marketing, sobre essa questão das redes sociais, sobre essa presença social, né? que as pessoas tanto precisam ter pra poder... Pois é, tu tá até sumido, cara, no Instagram. Eu tô, eu tô. Nossa, eu não te vi mais. Tá até preocupado. Se vai, eu vou mandar mensagem pra eles também. Contando minha nova religião, né? Os desassociados, né? Cara, mas é porque eu, às vezes, eu faço uns retiros espirituais de duas horas, assim, sabe? na minha vida pra notar o que que tá dando errado e por que que tá dando errado. Né? Pra tentar perceber sobre essas coisas. O que que eu tenho feito que não tá dando resultado? E se eu tô fazendo a mesma coisa sempre ou se eu tô tentando várias maneiras de fazer aquilo pra... E por que? Se eu tô fazendo de várias maneiras diferentes, aquilo tá dando errado sempre. Então, tinha... Tava me incomodando muito. Ainda tá, né? Tava me incomodando muito o fato de estar muito tempo na rede social consumindo e produzindo. Aquela produção insana que a gente até conversou a respeito, né? Algumas vezes e tal. De ter que estar presente, ter que ser visto e fazer toda essa questão de relacionamento, né? Com as pessoas que te seguem e tal. E, ao mesmo tempo, consumir coisas de quem produz também pra que você entenda qual é a fórmula do momento. Ou seja, estão fazendo isso e isso. Então, eu tenho que fazer isso e isso também pra poder aparecer. Porque o algoritmo começa a jogar de uma forma que ele quer, né? É o dono da bola. Se quiser acabar o jogo, ele leva embora e ninguém brinca. E aí, eu fiquei meio cansado disso, sabe, velho? Investi muita grana em curso de marketing digital, investi muita grana em publicidade, paga. E isso me deu uma cansada, sabe? Na boa, assim, eu fiquei, tipo, eu sei que funciona, né? Mas me deu uma cansada, assim, de viver em torno disso, porque eu comecei a perceber que eu tava vivendo menos de música e tava vivendo mais de rede social. enquanto eu tava extremamente ativo na rede social, que foi entre setembro e novembro do ano passado, eu lotei minha agenda de alunos. Lotei. Mas eu publicava tudo. O curso do Cuenca, né? Eu fiz o curso do Cuenca. Eu fiz o curso do Paulo Cuenca. Me empresta a senha? Eu te empresto a senha do... Eu te empresto a senha do mestre do Filho, se tu quiser. Ó, já tá valendo, né? O curso do Cuenca é muito bom, cara. Mas não tem nada de muito extraordinário, assim, que não tenha no mundo solto. Exato. Eu te creio. Tem muita coisa, que é a forma, né? É a forma com que ele organiza as coisas. Mas é... Aquilo que o bicho fala e prega com tanta veracidade e tanta certeza realmente é de verdade. funciona. Eu fiz isso e aconteceu. Só que é uma trabalheira muito monstra, velho, pra se fazer sozinho. Pra se fazer sozinho, né? Quando você tem uma equipe que te ajuda, uma pessoa do design, uma pessoa do tráfego, uma pessoa de roteiro, uma pessoa pra edição de vídeo, uma pessoa... Cara, aí você... Beleza. Começa a ter menos trabalho. E outras pessoas estão de suporte ali. mas pra você fazer tudo só é muito pesado, é muito pesado. Então, assim, não é só produzir o conteúdo, você tem que entender qual é o conteúdo do momento pra poder fazer isso de maneira adequada pra que você consiga crescer também na rede. Tem que entregar a qualidade gráfica, tem que entregar a qualidade de áudio, tem que entregar a qualidade de vídeo, tem que ser criativo pra te fazer uma coisa diferente, não sempre a mesma. É. As pessoas exigem isso, né? É. Já teve gente que foi lá no meu direct no Instagram perguntar por que eu não tava mais postando as coisas. Aí eu falei, tá, vou postar. Eu vou postar agora. Aí eu postei um TBT, sabe? Eu aproveitei que era uma quinta-feira e postei um TBT lá. Aí o cara, pô, mas e os conteúdos, não sei o quê? Então eu falei, ah, velho, o que eu tenho hoje é isso aí. Você... é com isso daí. Então eu fiquei mais relaxado com relação a isso porque eu tava vendo, cara, que eu tava ficando doente. Literalmente doente mesmo, assim, né? Eu já sofro de ansiedade crônica e eu tava precisando muito de remédio o tempo inteiro. Por causa dessa ansiedade de estar alimentando a rede, por causa dessa ansiedade de estar me alimentando da rede. E aí eu botei o pé no freio. Eu falei, cara, preciso decidir quem é que tem o controle disso. Se sou eu, se é a rede. É óbvio que a rede tem o controle disso, né? Consideravelmente meus alunos caíram depois dessa minha decisão. Mas era uma parada que eu já tinha esperado, né? Já tava esperando. Então, assim, eu tava com a agenda lotada que eu não tava conseguindo trabalhar direito em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Em janeiro eu comecei a pensar sobre isso. Em fevereiro já tava totalmente seguro de que era um caminho meio complicado tentar fazer tudo só. E era um caminho complicado tentar pensar em manter isso tudo só, né? Mas sabendo que haveriam riscos e tal. E acho que o último mês, até o último mês eu tentei, porque eu comprei em março o curso Venda Todo Santo Dia do Leandro Ladeira. Que é pra curso perpétuo e tal, né? Não tem nada a ver com o lançamento. Sim. E aí, assisti o curso e tal, comecei a colocar as paradas em prática. Não funcionou muito bem, porque tem toda uma questão de estrutura que é necessária pra que isso aconteça de uma maneira interessante. E, mais uma vez, a gente cai naquela estrutura do orgânico. Tem que ter alguma coisa que, quando a pessoa veja o teu anúncio, consiga espelhar o teu anúncio em algum conteúdo frequente nas tuas redes pra que ele possa criar um relacionamento, né? E desse relacionamento você conseguir fazer a venda do teu produto. E eu falei... Deixa eu ver se entendia. No caso do Ladeirinha, então, tem que produzir conteúdo, então? Tem, tem. Não é, não tem. Em qualquer bicho, não tem... Tem um cara que aparece direto agora pra mim nos anúncios, que é um tal de Max Peterson. que ele fala que é o cara do super conteúdo. Ah, sim, sim, já vi. Você vem só fazendo um único super conteúdo e você vende para o resto da vida. Eu falei, aham. O cara toda hora tá fazendo conteúdo pra me convencer de que ele só precisa fazer um. Só que ele tá fazendo vários, né? Então, assim... É, nem isso aí. É. Então, assim, cara, o segredo da coisa toda tá em conteúdo orgânico. É, eu acredito nisso aí também. É, não tem nenhum que se salve sem conteúdo, né? Ninguém. Ninguém. Não, até tem, velho. Eu te perguntei por isso, sabe? Porque eu conheço um cara que eu sigo, até que é meio conhecido aqui, um amigo do meu cunhado, que ele vende um curso que ele chama... Como é que é? Ah, esqueci o nome do curso agora. Mas, basicamente, é o que o The Rose usa na abordagem dele. Ele produz muito pouco conteúdo, assim, e venda. Oferta, venda, oferta. Bem na abordagem do Damasio, assim, sabe? É oferta o tempo todo. Tem que ofertar o tempo inteiro, senão ninguém sabe o que você tá vendendo. Exatamente. É essa a abordagem dos caras. O Paulo também fala bastante disso. Fala assim, olha, se você ficar só entregando conteúdo e nunca dizer que você tem alguma coisa pra vender, ninguém vai te perguntar. Não é? Então, é uma questão assim, cara, de, olha, eu só sou contra a produção do conteúdo em massa de forma desumana, né? Como os algoritmos pedem. Então, se você não for visto diariamente pelo menos três vezes no dia, né? As suas chances diminuem muito. De conseguir alguém novo, de conseguir algum contato novo, alguma pessoa nova que possa conhecer o teu trabalho. Se você aumentar esse fluxo de gente com tráfego pago, no final das contas, de cem pessoas, uma ou duas vão realmente gostar do teu trabalho e vão ficar. As outras, noventa e oito vão voar rapidinho porque o algoritmo entendeu que eles seriam pessoas que clicam e não pessoas que gostaram exatamente do que você fez, entendeu? Então, cara, uma, tem que ter muita grana, né? Já fiquei fora dessa estatística. e dois, tem que continuar produzindo muito conteúdo. Então, é uma produção insana, não é pouca porque com o curso do Paulo é um curso específico de Instagram, né? Isso. Então, você produz muita coisa pensando no Instagram. E o curso do Ladeirinho, ele já fala que, cara, ele até brinca que ele fala que é o trânsito na Índia, né? É, bicho, é um monte de carro vindo de tudo quanto é lado, bicicleta, tuk-tuk e ninguém se bate. Então, tem que ser uma parada que role e-mail, que role YouTube, que role TikTok, que role vlog, que role tudo, tudo, Instagram e tudo quanto é rede social que você puder, você vai plantar semente, como ele chama. E, assim, eu estava numa pilha de, cara, já estou no Instagram aqui morrendo, né? Para criar conteúdo e, de repente, eu tenho que fazer para tudo isso. Piorou a situação para mim. E aí, eu tenho ficado mais recluso com relação a isso e tenho postado quando eu acho que eu acho que é legal postar. Porque eu estava ficando doente, cara, literalmente. Eu estava tocando, improvisando, tocando, né? Normalmente, estudando como todo dia, como deveria ser todo dia. E aí, você se pega, cara, pensando, pô, essa frase aqui era legal de gravar para postar. E não é sobre isso, né? Não é sobre postar uma parada que você achou legal. É sobre você estar curtindo o que você está fazendo e deixar aquilo comum na sua vida, né? O estudo é isso. E não simplesmente para fazer um conteúdo interessante. Então, eu comecei a pensar de maneira diferente com relação às redes sociais e dei uma sumida. Mas não é uma parada assim, nossa, que loucura, né? O cara sabe que depende das redes sociais que está fazendo. Eu sei que eu dependo das redes sociais para aparecer, mas porém, não estou tão preocupadozinho. Não é um adeus, é só um descanso, né? Então, eu não descanso porque eu ainda sou viciado nisso, né? Então, eu posso até não estar postando, mas eu estou sempre consumindo. Isso é uma parada que eu ainda preciso diminuir muito. Eu fico de olho ali nas estatísticas de tempo de tela, né? E tem diminuído. Eu postei esses dias lá que eu fiquei um dia, cara, acho que foi dia 20 de maio, eu fico em 9 horas e 40 minutos, cara, em tela. Dessas 9 horas, 4 e 50 foram de redes sociais. Basicamente, Instagram, que é o que eu uso mesmo, né? E aí, cara, eu fiquei muito focado com isso, porque eu não lembro de nada que eu fiz nesse dia. Nada que eu vi, de fato, na rede, entendeu? Porque eu falei, pô, que massa esse vídeo desse... Você não lembra? Aí eu falei assim, cara, eu estou gastando muito tempo aqui que talvez eu pudesse estar aproveitando em outra onda, né? Meu, caiu minha câmera. É, está pausado aqui. Está travado, sim. Espera aí que eu acho que morreu a bateria da minha câmera, vou pegar o carregador e já volto. Hoje o podcast é revisito. Ô, o Rafael, tive que sair, não vai poder voltar mais e ele mandou mensagem aqui no grupo. Ah, bota certo. Estava do trampo dele lá, não vai poder voltar mais. Mas estamos na finaleira já há mais uns minutinhos, que a gente se encaminha para a finaleira. Ô, aí, cara, falou que não tinha nada para falar, imagina se tiver alguma coisa para falar, me avisa. Eu sou tacarela, basta alguém me dar um assunto. Ah, do caralho, eu fudei para caralho, é isso aí que eu queria, tipo, trocar ideia, foi muito massa, tá sendo muito legal. Muito legal. Muito show mesmo. Ô, eu sou muita galera. E como é que tu não, essa sala é alugada, quanto tempo tu tem essa sala que dá aulas aí? Essa sala aqui, eu, foi ter uma história maravilhosa dela, cara, que é o seguinte, eu recebi muita proposta de aluno presencial, né, e eu só dava aula online até 2019. Só dava aula online até 2019 e uma galera daqui, poxa, queria fazer aula contigo, cara, mas eu queria que fosse presencial e tal. E aí, para algumas pessoas, assim, eu ainda abri a minha casa, né, falei, ah, vem estudar aqui em casa e tal. Mas, eu não sei se você já teve essa experiência, acaba ficando invasivo demais, às vezes você quer fazer alguma outra coisa no horário, logo após a aula ou antes da aula, ou o aluno chega mais cedo, ou ele sai bem mais tarde. Aham, claro, sei, sim, perfeito. Então, você não tem a opção de sair de casa, por exemplo, para que o aluno saia também. Então, isso começou a ficar meio estranho, né? Como eu não tinha tanto aluno indo lá, então, não era uma frequência assim, entra um aluno e sai outro, entra um aluno e sai outro, não tem essa agenda, né? Então, trabalhar em casa também, às vezes, era complicado, muito barulho externo, muita coisa, muita gente batendo na porta, querendo que você faça algum favor, assim, dentro de casa, ninguém entende muito bem que você está trabalhando. É verdade. Sim, sim. Aí, é uma parada meio complicada. E aí, eu morava com a minha mãe nessa época, e aí, eu falei, ah, beleza, vou alugar uma sala para deixar a coisa mais, mais certinha, né? E aí, pensei bem e tal, falei, 2020 vai ser meu ano, vou alugar a sala e tal, vou para a cidade vizinha aqui, e aí, eu já fico por lá. Vai ser bala, porque é uma cidade vertical, né? São só prédios aqui, e aí, tem muita gente empilhada uma em cima da outra, né? Então, assim, tem muita, muita gente para fazer aula aqui, não é possível que eu não tenha. Aí, eu vim, aluguei uma sala, e aí, contrato na mão e tal, fui lá na administração, o cara falou, ah, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, ah, eu vou dar aula de música, o cara não pode não, aqui nesse prédio não pode. Falei, uai, o que está acontecendo? O cara me alugou, não sei o quê, e tal, eu falei, não, não pode, no seu andar tem três psicólogos, eles precisam de silêncio absoluto e tal, assim, para tratar os pacientes e tal. Eu sei que deu um rolo do caramba lá, e eu tive que quebrar o contrato com o cara, e achei essa sala aqui, que também é legal, é perto do metrô, então o cara ia fácil para mim. Aluguei essa sala, e isso tudo foi em janeiro, né, de 2020. Aí, eu procurei essa sala, achei ela em fevereiro. Em fevereiro, fechei o contrato com o cara aqui, beleza e tal, e comecei a trazer as coisas para cá, e comecei a divulgar, né, que estava começando uma sala aqui, em Águas Claras, e estava começando a atender presencialmente. Em março, lockdown. Aí, meu amigo, bate aquele desespero, né, falou, e agora o que eu vou fazer, bicho, não tem mais ninguém que vai vir presencial aqui. E aí, eu falei, cara, o bicho pegou, o bicho pegou, valendo, e aí, eu comecei a acionar os contatos de aula online que eu tinha, o pessoal todo, e comecei a divulgar isso nas redes, e acabou que eu fiquei aqui, dando aula online. Até o dia que baixou um pouco mais as coisas, né, e comecei a atender o pessoal do presencial, que é lá por volta de agosto, setembro, eu acho, de 2020. E aí, falei, cara, aí o negócio ia começar a valer. Aí, deu certo essa parada, comecei a fazer o curso do Cuenca, né, e deu certo essa parada, virou para o online, e para o presencial também. Lotei a agenda, eu falei, cara, vai dar tudo certo, 2021 vai ser foda, porque eu já vou começar. Estava entrando gente, cara, você é professor também, né, você sabe que, tipo, outubro, novembro, dezembro, começa a sair gente, né, por causa das férias, a galera começa, tipo, a gente tem que salvar uma grana para viajar e tal, e estava acontecendo o contrário, bicho, novembro estava entrando gente, dezembro entrou gente, aí eu fiquei animadaço, né. Que loucura. Aí, pô, massa, tal, aí, bô, réveillon, nova onda, né, a segunda onda. E aí, bô, caiu todo mundo de novo, aí o negócio desesperou, aí eu comecei a repensar sobre essa onda, né, de ter realmente uma sala, e a fé na vacina, né. Sim. A previsão de estar todo mundo vacinado aqui é lá para outubro, então, assim, 70% da população vacinada, né, lá para outubro. E aí, o meu contrato foi renovado em fevereiro agora, né, e vai até fevereiro de novo. Mas eu estou pensando muito bem, sabe, porque eu fiquei com um aluno presencial só. Então, eu estou alugando a sala, que é um preço consideravelmente alto, para dar aula online, que eu posso fazer de casa, entendeu? Sim. Sim, sim. E aí, eu fiquei assim, cara, é de se pensar muito, Então, eu estou nessa, né, estou indo para um apartamento maior agora, e lá eu vou ter um espacozinho só para isso. Então, eu vou voltar de novo as raízes e voltar só para o modo online. O modo presencial já não faz tanta diferença, assim, nas pessoas, porque acho que a mentalidade das pessoas mudou bastante também, né, com relação a isso. Com a pandemia, as pessoas repensou, assim, cara, dá para fazer basicamente qualquer coisa, de forma online. Exato. Por que a guitarra não vai dar? Já dava, né? Só que existiam certas, certos preconceitos, ah, mas não é a mesma coisa. O pessoal viu agora que já era, né, tem como dizer, bem dizer a mesma coisa, né, então... É, aí eu vou ficar aqui, eu acho que talvez nem até o final do contrato, né, talvez eu quebre o contrato para ir para lá. Estou só esperando terminar algumas coisas mais urgentes, assim, arrumar tudo lá e... Pé na taba. Certo. Não deixa o cara que te aluga a sala ou viu para te caixando. É uma galera meio louca aqui, bicho. Cara, vamos finalizando, Léo? Pode ser, estou por vocês. O Alas não vai voltar, eu acho que ele foi atender um cliente. É, ele falou ali no Telegram que não ia conseguir voltar. Gisiel, cara, assim, de coração, brigadão, cara, por ter participado, foi do caralho, foi muito massa, conhecer a tua história. Tipo, a gente troca ideia na internet e já faz algum tempo aí. E às vezes o cara não se aprofunda, né, quer dizer, o cara não sabe quem exatamente tu é, de onde é que tu vem, né, como é que são as tuas origens. E quando tu passa a conhecer as origens da pessoa, tu muda, assim, a tua visão sobre aquela pessoa, tu passa a ter mais empatia por ela, porque tu vê o que ela passou, enfim, cara, de verdade, assim, brigadão por ter participado, foi muito massa, tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba aí ter ouvido esse podcast contigo. Bacana demais, cara, dá prazerzão estar aqui com vocês. É, conversa, é tipo, a parte melhor do podcast é conhecer pessoas novas, histórias diferentes, então, sensacional tua presença aí, coletivo pra caralho. E se tu guitarrista que tá nos ouvindo agora, continua nos ouvindo até agora, não esquece de dar like, se inscrever no canal do Pablo Klein, porque Pablo Klein tem um filho, o Pablo Klein precisa pagar as contas e as fraldas. E se inscrever no canal, paga as contas do Pablo Klein. Segue aí, deixa teu like, já te inscreve no canal, não te esquece que segunda-feira tem blog, terça tem live do Mestre do Feeling, quarta, quarta, sexta, sábado, domingo, conteúdo todo dia, quinta-feira, nosso podcast, fica ligado, aqui o locutor Leonardo, direto da Rede Atlântida, de comunicação. O Gisele de Brasília nem sabe o que é Rede Atlântida, só os gaúchos. Mas eu já entendi que é uma rede local. É nem gaúcho, só os sulistas, porque tem em Santa Catarina também, na real. Legal. Então tá, muito obrigado, gurizado, pela presença de todo mundo de vocês aí, tamo junto, senta a paletada aí, bora emocionar. É nóis! É nóis!